Abertura Henrique, número 11 Uma boa enfiada de bola O lançamento pôu dentro O Henrique deu um tapa na Saída do Boston pro fundo do gol Demora o garoto Dá um abraço no Kelvin também Um para o time do Ceará Zero para o Calcaia Conta a história do gol Del Luiz Méritos pro Giovanni, né? Que jogada, né? Eu até conversava aqui com o Tom Alexandrino, né? Jogadaça do Giovanni, né? O passe perfeito pro Henrique Henrique desencanta, cara Você é bom jogador, rapaz Bateu na saída do goleiro Da equipe do Calcaia O Austin, bola pro fundo da rede Mudando o placar em Calcaia Agora tá lá Mudando, Nassão Se desse certo, hein? Vem falar comigo Tu falava mais Ceará tem um! Nada, nada Dia das mães, né? É Lá vem o Ceará chegando Olha o Baixola pra fazer o segundo Bateu pro gol! 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 E diga-se de passagem Um belo gol Felipe Sibu Baixola dominou Na intermediana No campo de ataque Deu um tapinha na gaveta Manda pro fundo do gol! Agora dois pro time do Ceará Zero para o Calcaia Conta a história do gol Del Luiz! Rapaz, dar espaço Pra jogador de qualidade É pedir pra tomar gol, né? É a mesma coisa que dar espaço Pra narrador Que tem muita qualidade Ele vai chegando aos poucos E tal Primeira narração Segunda, terceira E aí quem não faz o que o chefe pede Acaba perdendo espaço Mas eu Não tenho nada a ver com isso, né? Felipe Baixola pegou a bola ali Na frente da área E deram espaço pra ele E ele é craque, né? Sabe bater nela Tem a qualidade pra bater na bola Bateu forte Tirando do goleiro O Oston da equipe do Calcaia Mudando pra cá Em Calcaia E fazendo o que? Nelsão Fazendo o segundo do gozão O Ceará tem dois Calcaia Não! Tem nada, prodígio Esse é o segundo do Felipe Silva Ele tocou pro meio Olha a chance do João Vitor Batendo pro gol Gol! 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 É do Ceará! João Vitor número nove Tá pintando do liado histórico, hein? Aos dezesseis minutos O Ceará faz três a zero João Vitor número nove Três pro time do Ceará Zero para o Calcaia Conta a história do gol Odéu Luiz Conto que sim Medeiros esperando Essa goleada histórica, hein? Que arrancada Do Felipe Machola, né? Botou na frente Passou por dois E aí, amigo Poderia até ter Feito o gol, né, Denis? Poderia ter chutado Pro gol Pra tentar o seu segundo gol Na partida Mas preferiu Servir O João Vitor Castro Que ele bateu forte Puxou pro meio Bateu forte Ampliou o espaço pra ele Clareou mais o gol E aí bateu forte Sem chance pro Houston Bola no fundo da rede Mudando o placar Em Calcaia Aí é vozão, meu filho Rapaz Rapaz Se tivesse dado certo Uns oito mil Nove mil Lotinho Nem aquilo estava mais Será que ele estava mais? Será que ele tem três? Calcaia Não Tem nada, Prodígio Treinta e oito minutos Maratã Concentrado Número cinco É o volante Pra fazer o gol Gol É do Ceará É do Ceará E o Martã Chora no Raimundão Acho que ele está querendo mostrar Hoje, né? O Martão foi pra cobrança Colocou do lado esquerdo do goleiro Oston Bola pro fundo da rede Que caiu o goleiro do Calcaia pra direita Bola pro fundo da rede Mudando o placar do Raimundão Em Calcaia Aí é vozão, meu filho Vai contando aí Não, o Ceará tem um, dois, três, quatro É Quatro pro Ceará Calcaia Não Tem nada, Prodígio Felipe Bachola cobra Felipe Silva Bachola atira o lançamento Faz o lançamento Um toque de cabeça Gol É Tombozão E foi do Buiu, rapaz Buiu, número dois Cruzamento pra boca do gol Lateral direito Que nem é tão alto assim Cabeceou Teve desvio E a bola vai pro fundo do gol Buiu Deixa eu contar direito aqui Um, dois, três, quatro, cinco Cinco para o Bozão Zero para o Calcaia Conta a história do gol, Del Luiz Conta o Cime Deiros O cruzamento foi na cobrança do corner Do escanteio Por Felipe Bachola O Buiu subiu lá no segundo pau Cuca legal na bola Contou com a ajuda Do camisa seis O Jonathan, né? Que acabou de entrar O cabazarado, né? A bola bateu na cabeça do Jonathan E foi morrendo no fundo da rede Mudando o placar do Raimundão em Calcaia Aí é dozão, meu filho Vai contando, Costa Vai contando, Delacão Cochete Um, dois, três, quatro, cinco Calcaia Não tem nada, prodigio Você que vai conduzir, viu? Lá vem o Ceará chegando Marco Antônio Para fazer o sexto Agora não tem conversa Marco Antônio Deu tapinha Gol É do Ceará Seis a zero Para o Bozão Seis a zero Para o Ceará Marco Antônio Dominou Ele não saiu Ele deu um tapinha No canto Manda para o fundo Do gol Seis para o Ceará Zero para o Calcaia Conta a história Do gol, Del Luiz O passe, né? O passe O passe realmente foi Muito legal Do jogador Giovani, né? Achou o jogador Marco Antônio Na cara a cara Com o goleiro O Austin Não precisa o trabalho Tirar do goleiro do Calcaia E botar para o fundo da rede Mudando o placar Não é? Eu acho que é uma goleada histórica, né? Mudando o placar Do Raimundão em Calcaia Aí é dozão, meu filho Nossa O Ceará tem um Vai contando aí, Delacão Um, dois, três, quatro, cinco Seis Seis Calcaia Não tem nada, prodígio